Do companheiro Donato e Alessandro Guedes Tem mais um? Aqui, aqui, ó Do coletivo antifascista aqui, ó Estamos aqui, ó, vamos juntos aqui Então eu queria dizer pra vocês, parabenizar a todos Parabenizar o diretório aqui, na pessoa do Carmito É isso aí, pra lá, não perder minha gente E como o Gilmar tem uma agenda logo a seguir Nós não vamos dar a palavra, vamos anunciar aqui os candidatos e candidatas Vou passar aqui, rapidamente, pra o nosso próximo vice-prefeito O companheiro Zaratini E tá nos acompanhando com a garra, com a vontade Zaratini, você quer renunciar do mandato do deputado Só pra ser vice-prefeito, não é nada, né É só a cidade que quer Então eu queria passar aqui pro Zaratini Fazer aqui uma saudação aos companheiros administrativos Zaratini Leuchagas, primeiro eu queria cumprimentar aqui A todas as companheiras, os companheiros Que fizeram essa agitação hoje aqui no Campo Limpo Olha, foi uma demonstração de força, de organização Que eu queria cumprimentar vocês aí Parabéns e uma salva de palmas pra todos aqui Pessoal, tá faltando vinte e poucos dias pra eleição, né, Charles? Vinte e quanto? Vinte e dois Vinte e três, vinte e três, vinte e dois A gente não sabe a conta direito Porque nós estamos na rua direto Eu e o Gilmar, a gente tá andando essa cidade inteira E todo lugar que a gente vai A recepção é muito boa, muito boa, gente A gente tá vendo que o povo quer o PT de volta O povo tá cansado desse governo do Covas Esse Bruno Covas, ele tirou o leite das crianças Ele cortou o passe gratuito dos estudantes Ele diminuiu as integrações do bilhete único E hoje, a pessoa precisa pagar do bolso o ônibus Porque o patrão não quer pagar mais Então, se a gente ganhar E nós vamos ganhar Nós vamos pro primeiro turno Nós vamos ganhar no segundo turno Nós vamos devolver tudo que foi tirado do povo dessa cidade Pode escrever e pode avisar aí E nós vamos fazer muita coisa nessa cidade E eu vou deixar pro Gilmar Tato falar aqui Obrigado, gente! Vamos à luta e à vitória! Obrigado, deputado federal Zanatini Cumprimentar... Vem aqui, rei, diretor Vem aqui, fica do lado da gente aqui Cumprimentar todos os candidatos e candidatos a vereadores E cumprimentar toda a militância aqui do Campo Limpo Na pessoa do Carlito Todos vocês Foi uma atividade fantástica Animada Uma carriata muito bonita Uma carriata que a aceitação foi muito boa E tá sendo assim todos os dias Todos os dias E eu já combinei lá com a minha coordenação Com a nossa coordenação Eles, Zanatini, todos os dias Todos os dias vão estar na rua Às vezes juntos, às vezes separados Amanhã, por exemplo, nós vamos estar em Sapopemba E Itaquera E talvez depois da manhã Não sei se já tá confirmado o Paraisópolis? Já tá? Beleza Então tá confirmado o Paraisópolis Vocês estão todos convidados pra ir lá no Paraisópolis depois da manhã É assim todos os dias Segunda, de segunda a segunda E nós vamos pro segundo turno Nós vamos ganhar a seleção Quem acha Quem acha que o PT acabou de estar muito enganado O PT tá vivo como nunca E nós vamos derrotar O Bruno Covas e o Russo Mano aqui na cidade de São Paulo E por quê? Porque o PT tem o que mostrar O PT tem proposta E uma coisa que nós vamos fazer Nós vamos fazer a fila Dos exames A fila das cirurgias seletivas As filas das consultas A andar Portanto O programa que nós vamos fazer na cidade de São Paulo Na área da saúde É um programa que a gente vai funcionar 24 horas Enquanto a gente não acabar com essa fila Dos exames Tá certo? Do hospital dia E a pessoa vai lá e que às vezes não consegue Às vezes a pessoa marca uma consulta E não consegue Às vezes a pessoa vai tentar marcar uma cirurgia Não consegue E às vezes não vai lá Porque não tem dinheiro pra passagem Nós vamos dar a passagem de graça Pra pessoa que vai fazer o exame Pra pessoa que vai fazer o exame E pra pessoa que também vai fazer a cirurgia Com a companhia Vamos dar um passe livre para os desempregados Que a pessoa tem direito de procurar emprego Como é que a pessoa vai procurar emprego Se ela não tem dinheiro pra passagem E aos domingos, feriados e madrugada Dois reais a passagem que nós vamos fazer Tudo bem, querido? Vem aqui Vem dar um abraço bem legal E nós vamos zerar o déficit de creche Toda mãe vai ter condição de entregar De matricular a criança na creche Porque nós vamos zerar coisa que eles não fizeram E 40 mil casos populares Pra quem ganha até 3 salários mínimos Então o seu propósito Só o PT sabe fazer Pode fazer Porque nós temos credibilidade pra fazer O PT fala e faz Não é como o russo humano Que mente Fala que a gente deixou a prefeitura Um buraco das finanças Que é mentira O Haddad deixou 5 bilhões e 300 bilhões Nós renegociamos a dívida Então a prefeitura Vocês sabem disso que é vereador Tem dinheiro em caixa Tem 18 milhões e meio em caixa Tá certo? Bilhões É tanto dinheiro que a gente nem até É que milhão também é muito dinheiro Mas é bilhões E nós vamos fazer que esses bilionários Da cidade de São Paulo Comecem a pagar imposto Eles não pagam imposto Na cidade de São Paulo A miséria aumentou bastante Na cidade de São Paulo E nós vamos enfrentar essa miséria Por isso que o PT precisa voltar E o povo vai voltar Voltar a votar no PT É isso que a gente tá sentindo Nós vamos pro segundo turno Nós vamos ganhar essa eleição E o PT chupar Chupar, chupar, chupar Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Boa tarde a todos Companheiros